Olá, gente linda! Eu me chamo Keila Leão, pra você que não me conhece, e hoje no programa de perguntas e respostas, papo reto, o Pedro Vinícius me perguntou o seguinte, professora Keila, eu estou apaixonado por uma mulher que tem filhos, o que eu faço? O que eu faço toda a minha vida? Pedro Vinícius, veja, você está apaixonado por uma mulher que já tem filhos? Caramba, meu amigo, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, não é vergonha o cara se apaixonar por uma mulher que tem filhos, e cuidar dela e dos filhos como se fossem seus, sabe? Isso não é um problema. Problema e vergonha que eu vejo é você ser o pai biológico e fingir que seus filhos nunca existiram. Isso, vergonha, isso é um problema. Eu conheço muitas histórias de homens que criaram filhos que não eram biologicamente seus, e que esses filhos tiveram consideração, amor, amparo, respeito e cuidaram desse homem até seus últimos dias com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho. Às vezes o fato do filho ter seu sangue não garante que você será amado, respeitado e valorizado. Eu acredito do fundo do meu coração, existe um versículo bíblico que diz assim, há amigos mais chegados que o irmão. Eu acredito que o Senhor nos dá uma família que venha através dele. Às vezes nós passamos por diversas decepções em nossa família de sangue, mas o Senhor nos dá uma família de coração, uma família espiritual, que vai ter amor, que vai ter cuidado, que vai ter honra com a gente, que às vezes uma família do próprio sangue jamais teria. Então, veja, eu não vejo problema de você se relacionar com uma mulher que já tem filhos. É problema se esses filhos não te respeitarem, maltratarem você, infernizarem a sua vida, você perder a sua paz, por mais maravilhosa que essa mulher seja, porque esses filhos são problemáticos, são cheios de confusão. Mas se você encontrou uma mulher que te respeita, crianças que te tratam com honra, que te tratam com respeito, que tem carinho, que tem cuidado para com você, que tem consideração, atos de generosidade com você, então, meu amigo, você foi abençoado. Eu conheci centenas de exemplos de pessoas que trataram com imenso amor a tios que eles chamavam, a pais, justamente por ter entrado na vida deles, por ter tido reconhecimento. Então, veja, às vezes você está sendo abençoado e você está vendo a bênção como um problema, quando, na verdade, você está recebendo um presente. Então, veja, analisa como você se sente nesse relacionamento, como você é tratado, porque os comportamentos, eles valem mais do que palavras. Então, você é tratado com respeito, você é tratado com consideração, você é tratado com carinho, então você ganhou um presente. Receba essa bênção. Um beijo para o seu professor e obrigada pela confiança de fazer uma pergunta tão íntima. Tchau, tchau, pessoal. Você, do outro lado da tela, ainda não se inscreveu. Como é que é? Está esperando o quê, meu irmão? Chega aí embaixo, taca o dedão aí no inscrever-se, dá aquele tapinha no joinha para dar aquele estímulo para a gente e vem-te embora fazer parte desse grupo maravilhoso de pessoas que escolhem ser felizes todos os dias de suas vidas.